Olá pessoal, hoje vamos aprender a estampar pratos para você colocar na parede, para você colocar naquele cantinho e colocar suas bijuterias ou para você usar mesmo com coisas secas ou frutas bem simples de fazer, eu vou usar chita mas você pode usar tricoline de qualquer estampa, bem fácil de fazer, se você já curtiu essa ideia então compartilha com seus amigos e me dá um like para que esse vídeo se destaque entre os outros do YouTube, é uma ideia muito bacana para você reaproveitar aqueles pratos velhos e pires que você tem aí na sua casa, quer aprender? Então vem comigo! Eu vou usar chitas mas você pode usar a estampa que quiser de tricoline, tá bom pessoal? Tecido fininho, super funciona, cola sim muito rápido e não descola, eu vou usar esse pratinho transparente e eu já cortei um círculo mais ou menos do tamanho do prato, também vou usar cola, pode ser cola branca, pode ser cola para decoupagem, dá super certo! Aí você coloca um pouquinho de cola e espalha com pincel, esse pincel que eu estou usando aqui pessoal é da Condor, o mesmo fabricante daquele rolo da nossa massa corrida caseira, ele é maravilhoso e serve para espalhar muito bem a cola Agora pessoal é só colocar o tecido, lembre-se que a parte do avesso fica para fora, para quando você virar o pratinho você ver a estampa do outro lado e aí é só você passar mais cola por cima e deixar secar, 30 minutinhos está seco E aí pessoal é bom você cortar essas sobras aí para fora depois que tiver seco para não secar a tua tesoura, tá bom? Mas se você quiser cortar agora como eu estou fazendo não tem problema, olha só como ele fica Agora vamos deixar secar seja na sombra, seja no sol, que quando secar vai sair totalmente as manchas de cola branca Eu vou passar mais um pouquinho de cola, inclusive eu achei pessoal que a cola branca é muito melhor Usem a cola branca, pode ser cola dessas que a gente compra em material de construção ou essas que a gente compra na papelaria mesmo Eu achei que o resultado é bem melhor, agora eu vou deixar secar Depois de meia hora, olha que lindo que ficou, bem sequinho, não vai descolar, a não ser que eu coloque debaixo da torneira e passe a esponja Mas se eu quiser usar como objeto decorativo, colocar na parede, aí eu vou ter que colocar um suportezinho Fica muito bonito, mas você pode usar também na mesa como eu fiz no início do vídeo Se você gostou dessa ideia, então por favor pessoal, compartilha com seus amigos Se não é inscrito, se inscreve no canal e não esquece de dar like Vejam bem o resultado final, vocês gostaram? Eu gostei bastante, se vocês quiserem que eu faça em louça, é outro processo Então digam aqui nos comentários, fica também muito bonito para você reaproveitar Até mesmo aquelas xícaras ou pratos que estiverem quebrados Obrigada pelo carinho de todos vocês e não se esqueçam de compartilhar nas suas redes sociais Tchau pessoal!